Por favor, o nosso... Temos aqui ao meu lado o doutor Roberto Marinho, que nos dá o prazer de conceder esse papo, esse bate-papo. Doutor Roberto, eu sei que um grande, um grande xodó de todas as suas empresas é naturalmente o jornal que você assumiu com 20 anos. Como foi, aos 20 anos de idade, assumir um jornal que estava começando? Eu só subi por imposição da natureza, a morte de meu pai. E até então eu procurava estar sempre junto de ele e o Marinho e, se possível, copiar as suas grandes tiradas jornalísticas. E parece que eu fui feliz. Eu diria que sim. E ajudado também pelas dificuldades que apareceram com a morte de meu pai. É verdade, porque de repente, com a morte do seu pai, você era o filho mais velho, assumiu a responsabilidade também de ser o pai da família, digamos assim. É claro, fui o chefe da família. O chefe da família. Eu que recebia imposições, passei a desagradável contingência de ter de mandar também. Agora, eu sei, você já me contou, que quando assumiu o jornal, em vez de chegar já querendo tomar conta e mandar e tudo, não. Você, durante um tempo, ficou observando, vendo, aprendendo. Foi bastante humilde. E não por uma instalação, mas com a realidade, com a necessidade de ser humilde. Porque era muito difícil a estrada que nós íamos seguir com a direção do globo. Eram 20 dias só, não é, de jornal. E antes disso, doutor Roberto, quando você era bem criança, qual era o seu sonho? O que você queria ser quando crescesse? Eu continuasse meu pai. Mas de pequenininho. Eu, por exemplo, quando eu era menino, não tinha mania de ser bombeiro. Você nunca teve esses sonhos? Eu era jornalista. Jornalista. Aliás, jornalista, mas tem uma coisa que pouca gente sabe, que um dos seus hobbies, aliás, de muita qualidade, é de escultor, aqui no seu jardim. Aliás, você já tinha me mostrado isso várias vezes. Tem várias esculturas suas, não é? Tem uma ali. Depois nós vamos detalhar, Willem. Tem uma ali na beira da piscina, tem uma ali no fundo, tem uma lá. Ainda tem tempo de se dedicar a algum hobby específico? Não. Absolutamente não. Não tem mais. Não. E o sente saudade de não fazer mais caça submarina, por exemplo? Eu tenho. Naquela época, eu não tinha... Havia muito tubarão na Taguaza Garbara. E eu tinha um certo neblor. Mas, no momento em diante, eu me atingi a enfrentar os tubarões. E eles não eram tão... Tão terríveis. Tão ferozes, tão terríveis como pareciam. A prova é que me suportaram. Às vezes até com algumas blagues junto aos meus amigos. Aliás, falando em blagues junto aos seus amigos, tem uma história do tamburete. Eu acho bem curiosa. Você pulou na água e o mar estava muito revolto. E você pediu que o tamburete, que era um funcionário seu, né? Um funcionário, né? Que pulasse na água para lhe ajudar a sair da água. Porque o mar estava muito revolto. E ele falou, ah, não, doutor Roberto. Com esse mar assim, é só o senhor que entra. Que eu não sou doido, não vou entrar aí, não. E os cavalos? Ainda são uma grande paixão? Foi uma grande paixão da minha vida. Uma grande paixão. E houve lances muito ansiosos. Não pelo meu temperamento, mas pela necessidade de... Aparentar um domínio que eu, na realidade, não tinha. Digo, com os cavalos. Você se considera afoito como esportista? Que eu sei que você já fez o circuito da Gávea ao lado de um piloto. É, de piloto. Não é isso? Inclusive, inclusive, eu não me lembro quem, mas houve pessoas que se vitimaram. Graças a Deus, não comigo, mas com outros... Corredores. E o que eu não entendo, até hoje a gente vendo filmes antigos, é que o capacete protetor era uma toca de couro. Aquilo não adiantava só para despentear. Não valia nada, né? Valia nada. E outra coisa. É verdade que você chegou a praticar Jiu-Jitsu ou Jiu-Jitsu ou Jiu-Jitsu ou algum esporte desses? Cheguei, mas naturalmente eu estava habituado aos irmãos Gris, que eram os craques da época, né? E eu me julgava, não me julgava capaz de grandes tiradas, de grandes batalhas, mas eu servia para ajudar um pouco. Para colaborar. Colaborar. Agora eu vou lhe fazer uma pergunta de gordo, doutor Roberto. Você é muito guloso. Mas eu parei completamente na gulosinha. Para abrir mão da gulosinha. Abrir mão, abrir mão da gulosinha. Como abrir mão de uma série de gentificações, inclusive com a natureza. Eu procurei me intimidar. Eu que não tinha o temperamento para me intimidar, eu procurei, fiz um esforço muito grande para me conter. Conhecendo o seu temperamento, eu imagino que esse deve ser o seu maior esforço. Vocês mesmos, meus companheiros, sofreram pouquíssimos os meus arrebedos. Não só quis, porque eu me habituei a respeitá-los e a querer-los, até ter intimidade, a ser companheiro, empenhados na luta como eu estava. A luta principalmente com a morte do meu pai. Bom, doutor Roberto, eu quero agradecer demais esse tempo que você nos cedeu para o nosso programa, para a minha volta à TV Globo. Aliás, eu nunca me esqueço que cada vez que a gente se encontrava, você sempre me puxava de lado e dizia, Quando é que conversamos? Quando é que volta? Finalmente eu estou de volta. Muitíssimo obrigado pela sua presença. E eu sou encantado, porque você é um depoimento extraordinário pela sua popularidade, pela sua credibilidade. E eu estou satisfeito de ter você aqui e alguns amigos que testemunharão que nós trabalhemos juntos. Muito obrigado.